J. Brunho Stronda, conectando você ao sucesso! Valeu! Eu e minha Juventa, não tem pra ninguém Eu e minha Juventa, só o amor vai dizer O meu vizinho está, a Juventa vai dizer O meu vizinho está, a Juventa vai dizer Eu e minha Juventa, não tem pra dizer Eu e minha Juventa, só o amor vai dizer Eu e minha Juventa, não tem pra dizer Eu e minha Juventa, só o amor vai dizer O meu vizinho está, a Juventa vai dizer O meu vizinho está, a Juventa vai dizer A CIDADE NO TEMPRO Você não vê, mas não tem problema. Você não vê o que você ouve. E aí Vamos fazer tudo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver agora. A CIDADE NO TEMPRO Olha o mundo todo! F*** demônio! F***! 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 É a sede, a de amor. Não. O oosto é metriol. Não. Não há amor, não é assim. Mas você vai se, visitá-se. E que te dizer? Não há amor! Não há amor, não há amor. Não há amor. Não há amor e muita gente. Não! Não há amor. Ela é de nós. Quem é o é o fio? Não há mapas. Não! 2%! 2%! A pouco 2%! Um pouco de pívo, brulei! Um pouco de pívo, brulei! E aí, dava-se-me o meu... E aí, dava-se-me rádos no truque? Não! Não, é, não é bem. É um negócio de energia. É um negócio de energia. Não tem material. É um negócio de liga. Não, não é material! É um negócio de manera sem ser. Mas a palavra é bastante por aí. Isso é mesmo. ... O que é isso?